Como foi 2022 para a educação de seus filhos na Escola Pública do DF? Foi um ano de retrocessos. Desde quando eles entraram na escola, 2022 foi um ano que não houve diálogo. Entre a Secretaria de Educação, a escola, os pais, as famílias. Foi um grande desafio chegar até aqui. Um grande desafio. Porque, não só eu, mas como muitas mães de pessoas com deficiência intelectual, autismo, outros tipos de deficiências. Então, portas foram fechadas, salas de recursos, falta de atendimento adequado. Então, foi uma luta atrás da outra. Qual é a expectativa para a 23? Olha, segundo tudo que a gente está vendo, a continuidade do mesmo governo, da mesma secretária, a gente está com muito medo. Apesar de a gente tentar diálogos, os diálogos, eles não caminham, não andam. Então, a nossa expectativa hoje, o nosso grupo de mães, infelizmente, é a pior possível. Para você, qual que é a importância dos dois filhos que estarem estudando? E o que você já conseguiu mensurar de avanço para eles, para eles estarem estudando em escola? Nossa, a socialização, a igualdade de direito mesmo. Eles entendem que eles podem ir muito além, né? Eles são crianças que conseguem muito, de acordo com a adequação. Estar em sala de aula, fazer amizade, ter uma rotina. É igual a das outras crianças, mas com as intervenções necessárias. Isso é muito importante para eles e para todas as crianças, né? Há inclusão. A gente precisa da inclusão. A inclusão real, na prática. Aquela que faz com que as pessoas se sintam pertencentes aos espaços. Então, assim, é muito importante que a gente tenha as portas das escolas abertas e diálogo com a educação.